No tag de volta e gurizada, vamos falar de mais um reforço que o Grêmio aí encaminhou e deve ser anunciado em breve Mas antes quero lembrar a vocês aí que estão querendo fazer aquela graninha em algum lugar usando o futebol Vocês que tem bom conhecimento aí mano de futebol, vocês podem ganhar dinheiro, isso mesmo Então vai lá na PagBet, mas por que na PagBet ou no tag? Por que que eu vou entrar neste link, me cadastrar e fazer o depósito neste site? Então, na PagBet o depósito mínimo é de R$1,00 cara, eu nunca vi isso Então vocês podem depositar R$1,00 cara, eu não sei, eu não sei se eu vou conseguir ganhar alguma coisa Então eu vou botar um pouquinho de dinheiro, R$1,00, R$2,00, R$5,00, tu coloca lá e pode ganhar muito dinheiro Cara, tem louco que coloca R$2,00 e ganha R$100,00, é um negócio absurdo Então vai lá e te cadastra na PagBet, tem suporte 24 horas, cotações né, as odds muito altas, cadastro muito rápido E na PagBet é impossível encerrar a aposta quando tu quiser Ah tá, o meu time tá ganhando e se eu encerrar a aposta que eu lucro tal valor Mano, vai lá e encerra que vocês vão lucrar Você pode apostar em Aviator Então cara, na PagBet é muito completo E é aquela coisa né, acertou, tá pago, tá no teu Pix aí mano, é só sacar e fazer aí o seu, o seu, a sua festa Fazer o que tu quiser com o teu dinheiro né, pagar tuas contas, teus boletos aí, final de ano, curtir o Natal Então vai lá mano, o link aqui no primeiro comentário fixado pra vocês acertarem e serem pagos aí pela PagBet Vamos lá então gurizada, vamos falar então sobre o jogador que o Grêmio encaminhou hoje tá Que é o jogador que rufem os tambores Bruno Uvini, isso mesmo gurizada, Bruno Uvini é o novo jogador do Grêmio aí que o Grêmio fechou É um ex-zagueiro do São Paulo e Santos Então não tem uma confirmação ainda do Kahneman se vai renovar ou se não vai E o Grêmio já acertou então uma contratação de um novo zagueiro Que é o Bruno Uvini, tem passagens como eu disse pelo São Paulo, pelo Santos e também pelo Nápoles e pelo Tóquio O jogador estava livre no mercado e não atua desde dezembro, de outubro de 2021 Ele vai assinar o contrato por um ano com o Clube Gaúcho né E o Uvini aí estava lá no Tóquio em 2021 a última vez, lá do Japão obviamente né E não joga desde o final do ano passado, antes de chegar aí no time do Japão Ele teve passagens pelo Al Itrad e também o Al Nasr Então atualmente no elego do Grêmio existem três defensores né Que é o Pedro Jeromel, o Bruno Alves e o Natan E agora com o Kahneman a gente não sabe se vai ficar, se não vai E o Grêmio então achou essa joia aí no mercado Essa joia Joia também não sei né gurizada Eu confesso que eu não vi muito esse jogador Aí eu já ouvi falar dele, mas eu não conheço tanto Ele tem 31 anos Vamos dar uma analisada se realmente vai ser uma boa para o Grêmio ou não Beleza gurizada, então o vídeo vai ficando por aqui Hoje tem Papo Copeiro tá gurizada Vai lá no Papo Copeiro que a gente vai falar com a Keke Hoje vai ser sensacional lá Mais um papo incrível Então vai lá para a gente assistir juntos Beleza? E não te esquece cara Te cadastro na PagBet para vocês não perderem tempo Copa do Mundo rolando aí gurizada Não perde tempo hein Tamo junto, valeu, falou Tchau